Sabe o que a primavera promete? Muitas novidades, muitas ideias, muito aprendizado. Uma nova temporada no canal Jardim das Ideias Steel. Projetos para sua casa e seu jardim, com as melhores ferramentas. Com participações pra lá de especiais. Quer saber tudo sobre os cuidados com o seu gramado? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Com as ferramentas certas e muitas ideias na cabeça, eu vou transformar esse espaço aqui num lugar aconchegante e lindo pra receber os amigos e a família. Bora lá? É hora de viver o melhor da estação. Inscreva-se no canal Jardim das Ideias Steel no YouTube. E aí E aí E aí E aí